Como fazer a tua planta, a tua muda, triplicar de tamanho em apenas alguns dias? Hoje eu vou te ensinar a melhor técnica, até agora, que ninguém te ensinou e ninguém vai te ensinar a fazer a tua muda, triplicar assim, sem menos você esperar. Tenho aqui plantado várias coisas, tá bom? Daqui a pouco eu falo para você, mas vamos logo ao assunto que é o mais coisa melhor que existe. Tem uma substância no mercado chamada farinha de osso, mas não é a farinha de osso normal. É a farinha de osso orgânico misturada com cálcio, que ela é até mais branca, ela não é aquela farinha de osso amarelada, tá? Você vem, você vai usar adubo na tua planta desse tamanho aqui, mesmo que ela seja pequena. Por quê? Porque você já vai influenciar, você já vai acostumar a tua planta a ficando aí mais forte, tá bom? Desde o início. Você compra isso aqui, pode ser também, funciona também com aqueles marronzinhos, funciona com torta de mamona também, mas dê preferência à farinha de osso. Elas vêm essa medição aqui de medidor bacaninha, tem a grande e tem a pequena. Você vai usar essa pequenininha aqui. Você vai pegar aqui cheia, tá? Você vai levar lá na tua planta, desde que seja plantado qualquer coisa, alface, beterraba, pepino, tomate, qualquer coisa. Fez isso aqui, perfeito. A tua planta já vai acostumar e a tua planta vai crescer mais rápido do que o normal. Se você não acredita, faça experiência. Pegue duas dessas aqui, coloque nessa e não coloque nessa. E você vai ver qual das duas vai crescer mais rápido. Essa dica que eu faço, e eu estou falando para você porque realmente dá sucesso para mim. Ninguém vai te contar isso, tá, meu querido amigo, minha amiga. Ninguém quer que te ensine o mistério de você ter uma planta mais rápida na tua casa com o sucesso perfeito na tua vida. Fez isso aqui, tem que ser isso aqui. Se você não tem a medição, pode ser aqui, pega aqui na tua mão e faça isso aqui. É a mesma medição. Um dedinho assim é a mesma medição que essa aqui. Vícto Horta na varanda trazendo mais uma planta, trazendo mais uma dica perfeita. Então corre. Se você não tem disponibilidade de comprar farinha de osso, serve torta de mamona. Um dos dois, tá bom? Funciona perfeitamente. Para você dar uma acelerada mais rápido na tua muda com sucesso. Olha isso aqui, plantei não tem nem cinco dias. Olha que incrível, que perfeito. Substrato específico. Isso aqui não é terra que eu plantei. Que eu plantei aqui não é terra. E no outro vídeo eu explico para você que substrato é esse perfeito. Que em cinco dias você faz toda essa transformação. Vícto Horta na varanda trazendo mais uma dica perfeita na tua casa. Corre o mais rápido possível. E até a próxima. E um grande abraço.